Música Zami de partout, bonsoir, bienvenue encore une fois sur Haïti TV, dans le magazine qui prend informe sur tout ça qui est à voir avec sport. Comme d'habitude, nous connaissons que c'est moi même avec Stéphane Guillaume qui est toujours pour des gros choses à vous. Alors, je dis à Stéphane Guillaume, c'est moi même qui est pour un nom de Kaila. Alors, moi, je dis à Stéphane Guillaume qui est à vous. Je suis 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 à vous. E aí, vamos lá, vamos lá. e ocupe an pil de di mou di lomira mou che son sacrifis enorm mou fe pou mou mena men mou secrete vô la pen pou mou gen meseu sa, juste avant mou e ale nan meseu sa, alor kide m din ke sakap fe e actualite jone jode dia se kisyon balondor nou konne ke gen Lucas Modric ki rampote balondor la e sou meseu Krele ki geni Mbappé a sou meseu Krele e Cristiano Ronaldo, abar sa crampi balondor pil, bagar sa ki fe moun fache, moun ki nan moun di football la pa kontan, gen moun ki di ke e Lucas Modric pa merite balondor la gen moun ki di ke si Cristiano Ronaldo panseu Cristiano Ronaldo fa un paquet de bagarre vek l'oreal prena sazon, yon moun menon de jone Kylian Mbappé ki sou champion du moun lavek la seksion poste de football ki fan pil bagarre, yon estime ke li te kapab rampote balondor sa alor se Lucas Modric, moun moun pense ke ki sou excellentissime footballer bel demi-defensif pou moun ki pas sojie Lucas Modric meseu sa ki agru andan ekipria madrid la, ki sou demi-defensif ki geni en ligue des champions ki sou finaliste avek la seksion korat de football nan la kou russi, yon raplen bien nan kou du moun sa ki sou te fete la, kote ke la russi et kote ke Kourasi, te perdu 3 gol a 1 devant la seksion fransez de football alor se Lucas Modric pou la prenie fwa ki rampote yon balondor nan kariye footballistik alor nou ba be la bo rampile sou sa paske mba genye konfrem Estefani gen mabem jone jodi ya, suje principal la, acteur principal la jodi ya se pa Lucas Modric, men de preferens se moun si sa ki avem, Bobi Joseph ki avem, alor juste avant maman lena bobi, alor ki teme ba nanti e ba e tou piti, de commence a peye na kesion balondor pou Lucas Modric le remporte serait un peu venger les deux joueurs qui sont à peu près dans le même style de jeu après comme vous savez je suis pas du tout supporter du Real Madrid, même pas du tout donc j'ai aucun intérêt à dire Lucas Modric plutôt qu'un autre joueur mais par rapport à son style de jeu, à ce qu'il apporte à une équipe je pense qu'il le mériterait vraiment énormément une deuxième question du coup qu'on pourrait se poser c'est qui sont ses réels concurrents alors à savoir bien sûr que faire le doublé league des champions ou coupe du monde c'est carrément la voie royale vers le ballon d'or et dans ce cas là il y aurait qu'un joueur capable de le remporter c'est Rafael Varane après tous les autres madrilènes ont plutôt perdu des points pendant le mondial a commencé par Ronaldo, pourtant parti sur l'échapeau de roue avec son tripé face à l'Espagne mais il a été tourné dès les huitièmes de finale, impuissant face à l'Uruguay également des Sergio Ramos, Isco, Toni Kroos, Romero, Marseo qui ont eux disparu trop tôt du tournoi l'Espagne a été très mauvaise durant la conférence et on sait qu'il y avait pas mal de joueurs du Real et reste ceux qui ne peuvent pas soulever la peau de l'oreille on peut déjà enlever Lionel Messi qui a incarné l'impuissance de l'Argentine sorti dès les huitièmes de finale, malheureusement il n'a pas pu faire un excellent mondial à part le match contre le Nigeria où il semblait métri voilà, alors se konsensate nan kese balon dour pour Lucas Bobich alors mou alé prezanté n'gou M. Sa Amgen avèm papo du temps et ki se M. Sa Amgen avèm papo du temps et ki se M. Sa Amgen avèm papo du temps et ki se M. Sa Amgen avèm papo du temps el Bobi, el grande de Bobi ki avèm nan kala Bobi bonsoir, son plezir ou pou n'gèm yon nan Spot Mag ki son emisyon kote ke nou prezanté atlet nou yo kote ke nou pale de atlet nou yo kote ke nou bayou visibilite a nou fèm moun konne yo granpe moun ki konne tan de nou Bobi Joseph men yon pa jam moué visage ya granpe moun ki konne a pasi sou, yon pa konne ki moun nou yo alor son plezir bon avèm koman nou yo men bon nou, tre bien, n'apsalye le moun antie sou le moun antie n'apsalye ou et sa fèm nou plezir tou personnellman, mou emèm nan afer foutbol et nou dou tou, personnellman tou nou tout juè ansien vè foutbol aïtien yo nou dou moun chèr, un bon travè yon fèm alor, e Bobi, e merci pou pou kompliment, c'est sa parce que mou em lèm d'apjoué, ba jam nou jounoun moun kite pan sa avem, men mèm lèm fin jwoy ba jam vè non moun ki jam mre lèm ki di moun di lò mou di lò mè am konnon te an Arjantin mou konnon fò paket baga an Arjantin m konnon te nan ou na pigou ekip ki n'en souplan ter sa akite Bouka Junior ou te fè valer pe i an Arjantin vin pali nou de eksperiensou vin pali nou de sote viku de komon te surpasse poblem ou te viku nan la koul Arjantin pou ansi yon lò djentag e posibide pou yal fon staj pou taba ou de konsey ba jam vè non ken moun na pe i yon ki jam vin pram ki vin e ri lèm boum vin pali men se dommaj mba djoni mwen mwen bari lò djon ki a pleve yo ou di mwen snek ki de pase deja ou tou ou mblie yo mwen mèm pa avè sa fèt paske le jan ou fèl pou tout ton gran foutbole ou mpaseke son paket gwo foutbole nou etou paske o foutbole ou rite o foutbole kotab gwen an Arjantin 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 se mèm kou ria et pou moun ki pakon bobi kotab gwen an Arjantin kotab gwen an Arjantin pali un pe de bobi et un pe de bobi pou nou pali natif natal seneke soubele natif natal nou nan moatie grandi nou nan lè rite de séminaire nou vin al bati matisan nou vin rite matisan de matisan nou toujou nativite a fèl l'ekol nou nou sot lise petion nan lise tou sen nou se la nou pran seleksyon nou tou kalosans men nem nan victori kalosans men nem nan victori alje pou victori men pandan mal nan victori am te deja nan seleksyon deja pandan kèm mal nan victori so ni kalosans ni defen formo gil avek André Bria so senex saout te men nem nan victori et palem palem de de generasyon sa amen paske sa fan zim ke gwen mou gros messia avena ki pral palem du de foutbol aïtien dan loutan loun di victori de pap de pap de pap de pap de pap koman sa te konye men palem de generasyon sa kim nou ki ten ekip salori na victori bon nan victori te genye mwen mwen men formoz fransiyon kalosans ti doy ti noy te genye bon lote jouw foutbol ki pase nan victori koman sa te konye konye koman sa te konye loun di karlo san men nan victori de pap de chos koman adaptasyon ki l'ajout te genye bon loun 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 rapple mwen man victori mpa ale kome gadjen mma ale kome avan nan victori wow wè kante le ma vo avan avèk le ma fe gadjen se preske men bagay yo den ale ke le men fonk sibil defen fonk sibil gadjen pa vini gadjen se ton bon fwe ki terit nan cite militer yo pa vini rabel yo pa vini enfine mdi bon e mama honora defen mama honora mdi ya bon mka kampen wap se ton pa ken von oui mka non pas so se de moun kite apresye bobi kite reme bobi so se satte gen pou mwen akouraj mwen ke mde bayon nan victori mdiyam ka kampen angol la kite mkan kampen angol la a kose de volibol pa e se nou de salman kom gadjen haïsien te konjwe volibol se mwen mem a rekan rifansi yo kite konjwe volibol chepena volibol nan kolè senpien min kampen angol so de kampen angol fank sibil di bon ok wap 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 kite victori travese nan resine konjwe nan resine mobiji se rite nan gol selman pas se konjwe kite victori wap kite victori victori pas kapam est ce kite 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 frans sion kite ap wap 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 non se pas kompetition victori pak kontine chepena futbol fderasyon haïsien de futbol kou nye radye victori pas se defen claude remont selite prezident fderasyon haïsien de futbol ansien jou futbol victori tou yovine radye victori nye champion pou yen lese vin te genye ou esi dan pase leg nou avek dom bosco nan goumen yorra dje re futbol leg nou monte koun yavek un dezyem divizyon la dene esep teroun jako yv giyom selman ki pat nan goumen koun mwen men fransiyon avek formoz nou pak rete fe un an san nou pa jwe so nan rete la koun an 30 si defen alantre ne violette ikite resine alantre ne violette koun al pren formoz mi pren franciyan so mwen 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 koun koun a ki bien avek bon pat ne mwen se man no mwen 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 avek tiroje tiroje li mwen al de violette mwen 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 di abon tem alantre ne avek dom bosco lem paret nan bosco ou mwen se la konsade kou ap te tan bousko to tira ker mwen l no koun kan ven koun tar tom ma ter koun en cetera k prim E aí, a gente vai fazer isso aqui. me parete na resina tem 7 gadien. Wow! Tem 7 gadien na resina. Ou mesmo vim fe 8e? Ou mesmo vim fe 8e gadien. Quando ele paguei essa, eu vim fe 8e gadien na resina. Se pa na resina, eu vim fe 8e gadien na resina. Mas e para que eu vim fe 8e gadien na resina? Porque nós precisamos de informação que é acúrite. Como você faz e pode jogar na primeira divisão e para a seleção? Como você faz? Vim fe na seleção. Vim fe na seleção. So, vim fe na seleção. Mas como você faz ponto na seleção juniors? Apre final, mat de futebol, licee Toussaint, licee Fiume. Parce que época sa, o championnat interscolera, cê tem que irá ganhar na pele. Oui, cê championnat futebol e mba koué ap jambien sa enkoi na pele de Haiti. Wow! Jamen, 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 jamen. Kê que soa, jambi en pele, ou metel, mba kou ap jambien en championnat interscolera enkoi. Parce que tout professe, tout professe, l'école, lice, sensé, l'école privé, se, sa a yo kone. Tout sensé yo, se premier baré pou yo mando, pou yo dou, debagay. Fanfa licea, joué football licea. Fanfa licea, joué football licea. Son l'école bagé Fanfa la dan, sensé rembol dou, e, volebol la, avek ekip football pou championnat interscolera. pa jester premier baré ou man, sa a yo ten important. Se sak important. Alors, pou nou retourne, kounyan, pou toune anko, nan, 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 nan lor vive, nan resine, ge set gadjon, vin fe yutisem nan, koman sa da palye? Bon, sa vin paret pou mwen, personelman, de gom, e, onzan mi fi, e, vini len paret, mal entrenman sa mavel, e, gadjen ou la, se gadjen resine yo e deja, mwen son invité mye, m di bon, fwa mwen, joué ou sou sa yo la, pas se mwen, se konsa m tou joué, pas se m baka paret, pou mwen pa joué, fwa m joué, mini, mini joué, e, vi len paret, tou m paret, e, renevertis, se preme fwa, mwen fe konesans, entrenman, avek renevertis, tou gadjen resine, li komanse avek yo avan, mwen mwen, mwen mwen, li vin komanse avem, an denye, le vin komanse avem, an denye, e, m di bon, e, publik resine nan, nap fwonti avansé plus, ni a gous, ni a doate, ni deye pou mwen, pas se, lem a plonge, mwen ka fwa, pene porto yo, so, fwonti bak ba e sa, e, so, mwen, a, a, set epok, le, gantrejnman resine, paket moun sou terenye? Non, se, pese, antrenyman resine, se mat fwotbol li, waw, antrenyman resine, te soubele, te resine lwia, se mat fwotbol li, mwen, choy, di, choy fèt, se, pou wèmye, antrenyman fwotbol la, epi, publik resine nan, ki sou terenye, yo di, bon, nou gen gantrejn resine la, kounen a touk moun zaryo, nou met a lui. Bobi, ima fwonti kan pou tou piti, Bobi, ya pa nou mwen la ke ekstrodine la, ke mwen men, mwen ke chas pou mpale nan show sa, paske Bobi, abdou ke, nan epok pal la, le, antrenyman, ekip, kel te resine, kel te leg noar, kel te baka di, kel te victor, de wavit choz, se te an biens total kapital, se la seleksyon te kon fèt, pak kon gen blof nan fè seleksyon, touk moun te kon ti moun ki t'an form, touk moun te kon ti moun ki t'a kajwe, touk moun te kon ti moun ki t'a kajwe, tel position, alor, pa gen moun ki t'a kabab ba moun, an an apou suzan, nan epok sa, se sa kou fwouwe ke, epok sa ou Bobi, te kon gen bous seleksyon, dan PIA, e pa kon 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 jeng wè seleksyon, fe d'une jwou dè, un ekip, nan, sou son ekip kote, ou pa kon kon kotè neng a souzi, bi moun ki jem mwen kote la mwen, epi yo pa, yo pwenn yo pwenn yo pwenn depozin lan l'ekip nasjonal, presyon nko pa ket nek kap wwen haiti, yo pa gen mwen loran ekip nasjonal, alor, pou moun te jwis, e fwoti ou vweti pa an teza pou moun troke, men koman, e suk se peyi a te konye, an skye atre de fwouwe, paske tou moun te konye ki moun ki t'a bon, nan epok sa, moun pat kabab moun manti, a isi en general, tap dou moun chè, et tel pa ka pa nan seleksyon, et tel pa ka nan pa pa nan seleksyon. E pou nye pou nantre nan afer Resin nan, pou Resin mwen mwen, pou kariya Resin, se nou degadjen, defen Rafael Manawin, avek mwen mwen, paske mbak kon sou gen dosye sa yo. Non, dosye sa yo. Kou pa gen yon pale la, e bwobi, pas se reso kon menon vin la zami, pwoun mwen mwen fútbol ka konye istoua fútbol peyi sa. Gwon dosye, se dokte ben, avek Julio Kade, ne pot loran kontre yo kababoul, istoua Resin Kli Baïsyen, mwen mwen nan istoua Resin Kli Baïsyen, depi fondasyon ano jou, mwen se, dezyem gadjen, nan lis, Resin Kli Baïsyen. Le ou dou gadjen, le ou dou jwè, mba kompren so dinan, pa ekspikem, mba les siko piklèp, mwen se dezyem gadjen, lem dou dezyem gadjen, ou gen dwa gadjen, mwen gwen ba kire lo defen, ou wap defen, ou wap jwè, Você deve defender, você deve jogar, com um guardiã que deve jogar. É isso que há essa terrível, o Ressin da equipe do futebol. É todos os 11 que estão na seleção nacional. Quê é? Quem não está? É todos os 11 que estão na seleção nacional. Ressin? É isso que você considera, meu senhor. Bom, se a equipe do futebol Ressin que ele vai nisso. Vocês estão aqui para a história de verdade. Quem é na seleção nacional? Se o Roche da seleção nacional? Defend Asenogis, Seleccion Nacional Mario Leone, lateral-droite, recinque liba a isi Mario Leone, lateral-droite, recinque liba a isi Will Neazer, Stopper, recinque liba a isi Defend Joseph Oba, recinque liba a isi Claude Batelmi, Guy Sainville, Eddie Antoine Fito Leone, avek Pakolet tena la, kite la tou, bo ki bin tombe tou So, met tout moun sa yo, kite na Seleccion Nationale Non, lote ki football yo, wap ven 2 moun, 3 moun la den Pou fèr kombit lan, ou vin bo 11 moun Men, men epok sa, paske Rivali te a te toujou Resin Diolet Wap pale moun ekip Resin, ki dej wou ekstraordin Wap loun menon la pou l'histoire, pou la verite Alou men sak emisyon sa, men sak spot maglam Vase ki Jodia la, vive nou, voun bo bi Jodia Ki kon futbol a isi, yon, on pe pli, ka ban ou bagay Nan epok sa, koman der bi Resin Diolet te konye nan bi i da isi Bon, go der bi Pou jiji Jodia, pou moun resin Avek Violet Son mat futbol ki tou nou nan istouar Tout moun E ou menm tou, ou tan de pali de mat futbol sa, istouar Se yon der bi ki toujou la, pou jodi jodi ya Men pi go der bi ya, mwen menm personel moun te fer Resin Kadol Ou mat Resin Violet Son mat Resin Violet Toup moun ba jamb diye Dissek konye ki choute nou mat futbol Wow Dissek konye ki choute nou mat futbol Onjou dimanche Lé nou pa arret Bo ambassade Marie Salomon Stade la katan plen moun deja So tout fèr Ve ki le konsa Katre de la pre midi matatavou Ve et tout fèr Ve ki le stade getan plen a moun Stade la plen, stade la plen depinan n'importe Deuzet dapren mindi Deuzet la, deuxet avant macha Stade getan plen a 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 plen Peejo Petion vil pagen koute pou pou pwen moun pou la la laver yo Pase se moun sou moun Le nou pa arret nou mem Bol l'opital napra lantre Toup moun sou fèr adeje Violet Le sa tou, li mem la vek set dure football seleksyon Ouh Ser, gade boule gade boule gade boule Se alguém é pressa como essa. Ou ele diz violeta, se alguém é pressa? Se para tantos alguém. E se ele não matou de bola. Se você já fez estrem-dra e como o goche, o defensor de violeta como o plástico normal, ou estrem-ga. Dilha o violeta. Quando violeta o violeta, só levou de violeta que ele não ia doctorado por ti. Como cada uma vez? Como cada um sozo é que eu favour violeta só. Todo do violeta só é que eu vğı Bradley. A irakat você não vai fazer volume. O esquazador que você não vai fazer. Eu acHA zelou o mais grande de jogador de jogo na história. Eu mesmo acungou todo caliente de music Chuck. Depois disso o jogo, vai a chúng passar. Boa! Como começou? Vamos ver violeta. não bateu o letra de Azeu. Ti Fito Leyen, Dicenvil, não bateu o letra de Azeu. Meu chefe, a história de futebol em Haiti faz mal. A 8 equipe futebol a 8 equipe futebol. A 8 equipe futebol, a 3 seleções. A 46 equipe futebol, a 22 equipe futebol. A chaque province... Mais sa que futebol? Como o menmou te... Ou dans le temps, te konweur futebol de renom, futebol qui genan plus de capacité kap je jouet sa, e ki te gen le peu, ki pat gen kom de roujanje, a gen kom la, men te gen spektak, men jone je dizia, a gen pi bon terren, gen kom, pa gen spektak. Que sa que futebol? Bon, ou ven gen un dekalaj net ki vin tuyo nan futebol isi, an Haiti. Se mat futebol al itranje yo, kap bay nan pegi ya. Jouet futebol la, avek entrene futebol la, kompren yo kon jouet futebol, sakap jouet la, yo panse yo ka jouel tout. Entrene yo tou yo panse tout, ke yo son entrene valab, ki sakap fete la la. Soupran, tout entrene sa yo, kon yo wa 42 entrene futebol, 42 entrene futebol, ki pa kab a ou 11, vyen de jouet futebol, soupran pa chak ti pouves, oupran angren veu futebol la dan. Mes ami, ki jou fè pa ka goun seleksyon national? Alor, et Bobi, nou pal an pil bagay, alor, mes ami pam liye, ou nan emisyon pou la, ki se spot mag, nan pali du, M. Sabah, ki se Bobi Joseph, on ansyen, de la seksyen ISN de futbol, ki ti fè an pil bagay, avek seleksyon san. Len tunen, nou pouran pali plus de Bobi, nou pouran tipos, na pônei tout à lhe. Veis boche e parle nou, parce que conversasions a vraiment interessantes. Vou bien banan pi reformasions que nou menon va kônei. A pônei tout à lhe. Sous-titrage Société Radio-Canada pour annoncer que avec Wokou ou apouè ITTV tout patou. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez un boîte Wokou que vous avez besoin de tout côté. Walmart, Target, BrandsMart, 10,29 $. Et ça, une seule fois, vous avez besoin de la télévision que vous avez besoin ITTV Box. La donne vous avez besoin 10 chaînes de télévision et 15 chaînes radio tout haïtien 24 sur 24. Vous ne pouvez pas payer un rien. Ou bien entendu, avec Wokou et Internet, vous avez ITTV Box qui a ba 10 chaînes de télévision, 15 chaînes radio gratis, si chez vous, vous ne pouvez pas payer un rien. Tout le monde qui est intéressé et vous avez besoin de plus d'informations, contactez-nous 954-449-25-21. Merci. Moi, c'est Soni Nodé. N'importe côté mi, Haiti, Nned, Miami, nous avons toujours eu de la spot mag avec Stéphane Guillaume ou Dylan Mira. Zami Foutbol, nous de retour encore une fois avec l'invité pour Aswoya qui c'est Bobby Joseph. Bobby Joseph, avant d'aller na poser, nous avons parlé de problème qui a été dans le pays et nous avons vu que j'ai joué de football et nous avons plus de l'argent mais nous avons manqué joué de spectacle. Nous avons parlé d'aller et nous avons maté à 4 h de la 20 à 2 heures On a vu on a fait Addiction. On a pors on a vu On a fait tout dans le pays Mais tout football est un oris mit Ну vous Horn c'est Sous-T ุ Não bacteria para capaz. Mas de ouviu ahora, de ouviuř, de ouviu seplaying W endsliga. De ouviu Think of it orvé To investido a Breeze estava em serve. Você pode plane e eleva, eleva eleva estava, eleva e A K. Você parece sistemas de alma butificada? Os equipes de alma, não precisa dizer a gente. Os equipes de塊 duche virtually. Os equipes de reunião... Os equipes de zona. Os equipes de show. Então, a equipe Sarro-Counha desapareceu. Dada Jaka, se ele te quer ver Etois-Lahicien. Ele te quer ver Etois-Lahicien. Mas Etois-Lahicien, Dakar, quem sabe Dakar? Tem que fazer. Dakar é um homem que tem um magázinho em Bala Vila, que tem Etois-Lahicien. Então, essa é a primeira de vocês que se conhece. Se conhece, se conhece um direcion de futebol, se conhece que se conhece, que se conhece? Não conhece. Não conhece que se presidente da equipe, se conhece, não conhece. Se conhece, não conhece, não conhece. Não conhece que não conhece. Tandis que, lontan, você conhece. Lontan, lhe resina 70, 70, 70, 74. Se, você conhece, você conhece. Se você conhece, você conhece. Como você conhece? Como você conhece? Umu, umu, umu. Umu, umu, umu. Umu, umu. Umu, umu. Sim bom o ekipfoutbol resine Lontan Sabra lfou Lepre do lontan Bagaie Soasantio Bagaie Opa Opa René Vertis Opa Defen Rafael Manarim Opa defen Wasson Thomas Opa defen Pelau André Rogis Opa Fito Lidon Opa Michel Morin Ti Clode Lemoren Ou prend Wissone Dezi Toute mouneza e mounresine Ou pedi la Ti nan seleccion Ti nan seleccion Ou prend defen Pi go extrem gochan Haiti Jeme Champagne Ou prend Guy Saint-Ville Ou prend Guy Saint-Ville Ou prend Guy Saint-Ville Ou prend Guy Saint-Ville Jeme Champagne Ou prend Guy Saint-Ville Ou prend Claude Batele Ou prend ancien ofisier Kite re le Tikin Ou grimo Ou bwen nek posmachan Kite konak vwen anresine Toup moun sa e toup nan seleccion Alors e Bobi Ou pa le do Zami telespectatr Telespectatris Ou nga avèn Bobi Joseph Yon moun ki kont fotbol haïtien On pou plü Ki kont jenerasyon sa Ou la pale lulia la Le teken fotbol an Haiti Le ke n dal nan kout du monde 74 Alors fom min sou kisyon sa Avec Bobi Bobi kounye a Palem de Koman Haiti Ta pral fe Rive nan mondial Sa ki ta pral fe L'Amunique En 74 Parle moun yo De De pakou sa De la seksion De la seksion De la seksion En pi moun bakon ta Pakou lan son pakou Ki kout Me long Kout e long Yon nan ki jeneteye Se No menm joe fokbol yo Avek De moun De moun nan ki de moun Nye Se De fin Antoine Tashi Se De fin Kolonel Claude Wemon Ki te prezident Federasyon Hizyen De fokbol L'on Klon De moun Avek Tashi Wese Ni bag Adwet Yo So Fokbol La se Nan Men Oli E tout Antrene Yote ki Fokbol Sayo Yo tout Yo te Latou Nan Tout Ba Sayo Le No Perdi Salvador Jamaïde De Ayen No Tounen No Perdi Seleksyon Coupe Du Moun Ki Fet An So Jendis Mexique No Perdi Li No Tounen Antre Bo Pwens No Tounen Antre Bo We No De Pifo Nan Ka Ibl No Ka Ibl Se Sel Kote Se Sel Kote De Haïti Et Se 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 De Pou Sete Pou Mais Apres Sa Toute Lote Tide Non Haïti Yop A La Dib Non 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 El Diablo El Diablo C'est Guy Saint Ville Le Bombadier D'Haïti C'est Joseph Omba Ou Monsieur Eform Dine Que Mes Amis Amis Té Sektatour Moi Vi Kou Fê Che De Poul Et Il Pas Possible Pou 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 N Sera Nan Sport En Haïti Mou Qui Te Mou Gaspillé Mou Gén Qui Kon Gouet A Qui Sot Si On Qui Kote Par Kon Gouet A We Et Pis Se O Meme Kap Pale De Lui Alors On Ne Pou Sa Parce Que C'est Pou N On Pou Pale De De Football De Nostalgie Fem Dique Et Comment Fe Che De Pou De Sa Monsieur Sa Explique que é o nome do futebol de M. Abdilame, que é o bagaio enrajei no futeu haïtien. E, Bobi, quem gosta de fazer o futebol de 74? Quem gosta de fazer o futebol de 74? Quem gosta de fazer o futebol de 74? Quem gosta de fazer o futebol do mundo? O futebol do mundo é com o enguei, dirigente da Fédération haïtiena. Quem é futebol do mundo? Dirigente e futebol do mundo que pensou. E dirigente, como eu, são dois. Quem é que é o presidente da Fédération? O presidente da Fédération? Mas, o presidente da Fédération. Nós vamos ao joan do Clodromo em Alemã. Nós vamos ao Cédric Saint-Louis, que é uma responsável seleção nacional de Saab. Que é uma responsável seleção na Coupe de Mãe. Como a preparação? 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 A preparação do futebol do mundo? É um Italiens. É um Italiens. Eu mesmo, na época que eu vivi em New York, ele está se tornando na Jem. Ok? Ele está se tornando na Jem. É um italiens. É um líder que nós vamos ao Cédric Saint-Louis. É um líder que nós vamos ao Cédric Saint-Louis. que os gente que nós vêm encontrado porque nós vêm na equipe de futebol então nós vêm na equipe de futebol e nós vêm na equipe de futebol e finalmente eles dizem Renzo dizem que eu mesmo todo o tempo que nós vamos bater a maté futebol que são bons amigos de cima então, nós vamos fazer que nós vamos ter responsável todo o maté futebol internacional para o país de Haiti ok, para o solução mas a questão de preparação preparação, maté futebol preparação, maté futebol como você faz? eu sempre digo e todo mundo, captando nós, nós vamos jogar nós vamos fazer a gente isso é amor de a patria amor de a equipe de futebol amor de a equipe de futebol nós todos, nós vamos ter a equipe de futebol nós vamos ter a equipe de futebol as seleções que nós vamos na equipe de futebol nós vamos na equipe de futebol a se François Di Valle menem vôe no Al-Mexique, no Sout-Mexique kounia, no entran na Haiti, e fini Kolonel Tassi te non parle nacional, tout nek sa yo, e fok François Di Valle dou, fok seleksyon feme, parce que fok seleksyon ale na Koubdi Monde. En 74 papi, se konne, qui jans a papi, qui jans a papi, seleksyon fô ale na Koubdi Monde. Kon kakaf, pa gen l'autre kote pou fè, se an Haiti pou koumka kafè. Sa, se François Di Valle. Se François Di Valle. Pa, wole ka pali la, e lise. Seleksyon fône klase pou nal na Koubdi Monde. E bi seleksyon feme net pou jis 74 lèr ke nou pou ale na Koubdi Monde an Amade. Nou fôn pakou hôtel en Haiti, ou pakou hôtel e Olopsan, Montana, Montana sete kai nou mèm ite. A 2070 ans, a 2074 ans, Montana sete kai nou. Mè, mè koumans sa te e ekonomikman? Passeke lò di président, lò di président du valier sonde gmè, mè m'se te leger apil. Nô, mè lè, mè lèger, ansama vek nou, depi nou entré, depi nou pati nou entré, se pa, al nal pa lè dwet. Al nal pa lè dwet, mè, 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 tou koun mè a fô al vi. Mè, 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 mè 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 Mbobi, eske, pou mè kap gade lè, eske Mbobi te fe parti de ekip sa, ma pa e ve ekip sa 50 ans sa. Oué, oué. Eske kote, eske kote ale à Munich? Oué, nalè. Mbobi te ale à Munich? Mbobi nalè, mbobi nalè à Munich, yo bin toum, yo bin bouye chachem. Passe, ni enri, avek, ni pikan, yo bin malab, bon, yo pat ble pati a 3 gadjen, yo pati a 2 gadjen selman, tan jise koup du monde, se touvout 3 gadjen, ni touvou nè la don, pas so pa jem konè sa kap fèt, e pi bon, depi nan out, sa arrive yo nan out, so de nan out la koun niam, mè 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 l'enkontre yo, mè l'enkontre yo, l'ok kote yo yo ya, avan ke nou te entre en Almanye. Alors, e, Bobi, pa lèm de ekip sa, de 11 sa, ou sonje 11 sa, 1174 ki dà wal bat nou kalifikasyon, pou nan l'ok koup du monde sa, ou sonje ekip sa? Bon, Onze lancer toujou, mèm onze ou et te we koup du monde la, premier mat koup du monde la, c'est toujou li mèm. Ok, pa lèm, pa lèm de joué sa, pas ke ou elab joué, se sur ou elab en haïti, son ege fampil, elog de li mèm, yo fek sot ba, mis son pri na, e, kom moun ki, on ba e de disincion, e, 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 pou zon kon kakafla, napalye de philip vob, ki ten de ekip sa, ki te foun pas ekstraordinèan, pou moussiu, immanuel sanon, defemano, regrette de mémoire, pa lèm de joué sa, amène. Bon, akadreman philip, philip tenen ou go akadreman foutbol, lèm de ou go akadreman foutbol. Philippe, c'est ton bon joué, nan, nan go effectif. Ouè, sa ve di ou, li genyen, an pil support. Ki kan pil moun ki kon joué bo kote le. Ki kon, sa duke yo e le support. Yé, 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 kankip moun ki bakou nsakap dila. So, li genyen, an pil support bo kote. Football, nou table football, nou jou football ave conversation. An alé, an tuné, non, pa alé, kankip, kite ma alé, depasé bo. Se sat, te genyen, nan mariage, football noua, nan selection nationale. E nan, recin club haïtien. Pas si, bi potan de recin pa bon, pa fritikin selection. Você tem um bom para a seleção. Porque o mundo que vem na seleção, o mundo que vem na seleção, é o mesmo que faz todo o marido. Então, você vai pegar o Felipe na minha terra, você vai pegar o Oba com ele, você vai ver o François com ele. Você vai ter um pouso com ele. Você vai ter bem equipado, efetivamente. Então, você vai ter que se você quiser, não vai ter que ir para a chance. Você vai ter que se você quiser, você vai ter que se você quiser. Você vai ter que se você quiser. Salie Junay Jodian, an soa-mem, e te a kou o Jean, e mou te Philippe, como um excelentíssimo footballer, eu pensei que Philippe, e se ton bom joar football, mê li pap, e on krap, souper, e tis expressão, ou sa? Mê, encadreman, te gengou encadre, kounia, lopran seleccion, ou lateral, ou central, central la rinda do, na kareya, la riba-la, la bali, ou pa bezun, qui ou pa bezun sote? Se gargão é bom balão, lá de lá. Lá de sorte pôr contra ele. Mas quando ele joga o futebol, ele joga o futebol, ele joga o futebol. Ele perde, porque ele não entrava para isso. Porque o cabalho não é bom. O cabalho não é bom. O espreito não é bom. Ele não é bom. Então, é normal. Ele não joga o futebol. Ele tem que iria o futebol. Ele tem que iria o futebol, ele tem que iria o futebol. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Lá de assim vir re futebol, ele tem que iria o futebol, se apre que o futebol, tase vir re futebol, vir re manieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Vin gen o ba ki pala dan anko, vin gen o ba vin pala dan, yoro e alê Eddie Antoine, yoro e alê Eddie Antoine vin jouéiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiin. A primeira equipe de futebol, eles não vão fazer a primeira equipe de futebol ao lateral de direção para ir à equipe de futebol. Quem o futebol fez a equipe de futebol? E o Bobi, quando ele voltou em 1974, agora eu falei sobre o Bobi. Agora eu tenho que fazer o Bobi, quem fez essa? Que ativite do Bobi? Bom, ativite mwen, personelman, mwen gen Chebona Football m'organize an ba la vile de Ogan, nin di teren da bon, avek e kwape. Sa se pa kwape akelie, sa se pa kwape atfetfet la, ou e tout souveni ki gen. E pou m'loutou, tout jouet football, ki mwen men personelman, m'loutou saman avek yo, m'loutou e o tout. Pa si se m'loutou glouap mwen. De René Vertis, a primeira vez m'loutou e René Vertis, la pe trabalha en ambiwoli, jou sa a, bi ou a feme. Pas si René Vertis, ou e, ou go tablo vin jwenni, ou nou ril pou travay ke il te fe na football. Se poutet sa. Mi nan Chebona Football va, kas mwen ou e map fe, ekip football ki champion va, fok jouet football la sotia an souveni de vizipal, padan l'tave e o boul. Mem lem ta fe Chebona Football isit, nan 19 yem nan la fote a yedal, ekip football ki champion va, ni premier, ni dezyem, fok goun souveni nan menon, pou al lakaiwane. C'est sa. A mwen? C'est sa. Alor, e, 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 bobi, e fom duke, e, mo content, e, ou vini la, ou palido, palampil, e, e, da gassu ké sur football. Alor mo poti kout pou pou, tou piti piti, l'un tuné, ne voile fèmere koubi. We help you all the way. . . . . . . . . . Obrigado. 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 ap tu ou montez setemps. Porque o Pará de Blanco Néa é montez na prúncia, não é descendo. É descendo. Então, qual que você vai aprender a? Alors, Bobi, que você gostou de mermelar dizer porque você recebeu a convidado do Spanag. É um prazer. É um prazer porque as pessoas não gostam de ganhar também com a mais de 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 mais. Porque nós vamos ver melhor porque nós estamos mais vídeos com muita informação que nós vamos ver e o mais de mais de mais de mais de mais de mais. Nós temos mais de mais de mais. Nós estamos nós passamos de mais como nós temos Bom dia, bom dia, bisou. Bye. Bom dia, bisou.